Gangs de fugitivos da prisão se unindo e dominando quarteirões inteiros. Roubando, ameaçando moradores locais. Fazem de tudo. Eu cuido deles. Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Sable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavos. Então ela tá prendendo pessoas aleatoriamente, confinando todo mundo em bases pela cidade. Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interrogatório. Ou seja, a tortura. Não se preocupa. Eu resolvo. A cidade é nossa, Yuri. Vamos tomar ela de volta. Ótimo. Meu pessoal tá procurando super vilões. Eu te aviso quando souber mais. Por enquanto, tenta manter a cidade sob controle. Aqui é a central. Quero um relatório de Cordeas Vogue. Posto de observação atípulo. Atento ao alto prioritário. Yuri, encontrei um bando de fugitivos da Riker. Estão escondidos, preparando o golpe. Vou mandar uma equipe. Mas com tanta confusão, acho que vai demorar para reunir o pessoal. Nem quero pensar no que esses caras podem fazer até lá. Eu cuido disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não devia ter que desligar, mas pode dormir. Merda, o Spider-Man está aqui. Está ficando com o solo. Não vem em mim, assim dói menos. Não vem em mim, assim dói menos. Tão bonitinho quando eles estão apagados. Não se incomoda. 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 Ah! Tchau! Vem pra cá. Ô, Fico aí, que tal você ficar fora dessa? Final Man! Vem brincar com a gente! Fico aí! Você precisa de uma folga. Cidermen! Ótimo patrulhamento, mas eu tenho comentários. Tivemos! O que é isso? É o Spider-Man, acabei de... Ninguém vai me prender de novo! Coloque ele no chão! A gente ainda pode vencer! De minha vida! Temos que lutar com ele no chão! É assim que se mata os heróis! De soco os heróis! Beleza! Sejam bonzinhos com os novatos! Vocês vão dividir o beliche! Isso! Toma essa! Agora vai! Deixe o nosso alvo! Ele não é tão forte! Ele não é tão forte! Ele é tão forte! Prende ele! Acabou pra você! Não vejo ele abalar no peito! Ai, desculpa, a piadinha não tava frota. Vocês podem sair e voltar aqui de novo? Sem piedade! Spider-Man, pelo que percebi, as facções que existiam na Riker continuaram juntas aqui fora. Isso explica porque estão fazendo várias fortalezas em vez de apenas uma maior. Não confiam uns nos outros. Isso é bom pra nós. Estão aglomerados, mas nem tanto. Aí a gente consegue dar conta. Falar é fácil. Eu tenho que ir. Essa cidade é nossa! Homem ferido! Ah! Alguém traz ele aqui! Reforços! Tem mesmo um monte de caras doidos pra voltarem à prisão! Ele vai rápido! Não percam ele! Colquem ele no chão! Colquem ele no chão! Isso vai doer. Atire em você aí! Cima ou aqui embaixo! Tanto faz! Mais? Quantos caras cabiam na Riker, afinal? Não deixe isso! Fica parado, não vai doer o tiro! Cara, eu vou copar! Fica parado! Você voltei! Veja ele a balar você! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Tá me atrapalhando! Fica parado! Vai desviar com isso! Ajuda-la! 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 Não pua, Coris! Deixa ele bater a mosse, Coris! Deixa eu achar! O que é isso? Tudo limpo por aqui. Avise os moradores que o rolê está liberado. Bom trabalho. A vida já é difícil demais sem a cidade virando um pátio da prisão.